Não ceda, não ceda, não renuncie, jamais a pregar o Evangelho na sua integridade. Mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, mesmo que te ameacem, que te caluniem, que te critiquem, não deixe de pregar o Evangelho na sua integridade. Olá, amigos! Salve Maria! Em 500 anos de história, nunca foi tão grande a cruz que os melhores prelados deste país precisaram suportar. A extrema esquerda e os homens de má vida não podem conceber a ideia de uma diocese que ama a Deus. É preciso destruí-la, removendo o principal responsável pelo bem na região, o bispo piedoso. E que por causa da sua atitude de fidelidade a Deus, é incompreendido, é perseguido, é caluniado, é atacado por aqueles que têm o espírito do mundo. Somente nos últimos anos, esta união de homens maus com os interesses revolucionários foi capaz de fomentar acusações torpes contra três dos melhores bispos desta geração. A vítima da vez é o bispo da diocese de Frederico Westphalen, Dom Antônio Keller. São pouquíssimos bispos em todo o país que têm a honra de serem tão amados pelas suas ovelhas como Dom Keller. Porque a graça pode tudo. A graça pode transformar os corações mais duros e pode mudar as situações mais imutáveis neste mundo. A sua reputação é tão intocável que este bispo é sempre contado entre os melhores do país, não importando a quem o interrogue. Pois bem, uma aliança se formou com o objetivo de remover este homem piedoso da diocese. O personagem central da história é o senhor Lucas Faligursky. O senhor Lucas acusou o bispo Dom Keller de ter feito investidas de cunho sexual contra ele quando era um jovem de apenas 14 anos. O senhor Lucas afirmou uma reportagem do canal de extrema esquerda The Intercept que o seu pai apoiou uma tentativa de interná-lo à força em um hospital psiquiátrico. E se você estranhou o nome Tainá na reportagem do The Intercept, precisamos esclarecer uma questão. O senhor Lucas resolveu virar transexual e mãe de santo com o nome Tainá de Oiá. Em um dos seus posts públicos, o senhor Lucas chega a afirmar o seguinte. Sempre disse que tem um carinho especial a Lúcifer. Pois é, cansei e vou ter que utilizar esta feição que eu tenho por ele e ele por mim, para dar fim em alguns problemas que tem nome, sobrenome e endereço. Se Deus existir, que guarneça pela tua vida. Nós vamos nos encontrar no inferno. Este post mostra como estamos diante de uma batalha espiritual. Precisamos rezar muito pela integridade do amado Bispo Dom Keller e pela conversão do senhor Lucas Faligurski. Eu não consigo nem imaginar o inferno interior pelo qual esse jovem passa. O senhor Lucas precisa muito de nossas orações. E ainda mais, porque ele está sendo usado por Claudir Zucchi. Zucchi é um ex-padre da teologia da libertação, que foi reduzido ao estado laical pelo Papa Francisco, por não viver como um sacerdote deveria. Eu exerci o meu ministério como sacerdote há muitos anos, e daí eu fui suspenso de ordem em 2019. Fui demitido da URI, então me negando meus direitos, por exemplo, da côngrua, porque eu estava desempregado. Em 2018 eu já estava desempregado. Negando o plano de saúde, negando o pagamento da providência social. Então, assim, o direito canônico serve só para alguns ou para todos? Afinal de contas, a suspensão de ordens, que falou de desobediência, até hoje não explicou o que foi a desobediência, porque eu sempre fui obediente, né? E que hoje mora com a sua mulher em Palmitinho. Zucchi está processando a diocese para receber uma indenização pelo seu tempo como padre, e está buscando vingança por ter sido corretamente desligado do sacerdócio por Roma. A sua obstinação tem sido tão grande que ele foi capaz de sair dos bastidores para ir ao SBT de forma a acusar o bispo e se fazer de vítima. E eu estou falando de dentro o quanto eu sofri pela perseguição. O bispo Dom Keller divulgou uma nota pública mostrando que as acusações dos senhores Zucchi e Lucas foram aporadas no âmbito civil e no eclesiástico. No eclesiástico, a congregação da doutrina da fé o absolveu completamente. E no âmbito civil, a investigação se arrastou por dois anos, com o juiz também absolvendo o bispo da denúncia. Como os padres e os seminaristas sabem da sua inocência, eles foram a público apoiar o seu amado bispo em cartas distintas. Os padres destacaram que os poucos progressistas que se levantaram contra o seu bispo já estão voltando atrás e repudiam a perseguição que Dom Keller está sofrendo. E os seminaristas também manifestaram a plena confiança no bispo derivada de anos de convivência, destacando as suas inúmeras qualidades como pai e pastor e lamentando a tentativa de desestabilizar os trabalhos pastorais da diocese. E por que a denúncia apareceu no Intercept e no SBT, mesmo depois da absolvição pela Igreja e pelo Estado? O fratres imuno tem a resposta. Como as eleições estão chegando, a extrema-esquerda está usando todos os elementos à sua disposição para perseguir politicamente padres e bispos católicos. Eles precisam trabalhar pela hegemonia revolucionária dentro da Igreja Católica e capitalizar toda esta força para garantir a eleição do Lula em 2022. A grande mídia ocuparia um papel-chave dentro deste processo de expurgo, pois ela teria a responsabilidade de emplacar todas as falsas narrativas. E a tese do fratres faz todo sentido quando nós percebemos que o veículo de mídia que ressuscitou a falsa denúncia, de propósito, foi o canal de extrema-esquerda, The Intercept. O jornalista responsável pela matéria foi Matheus Chaparini, um homem que já foi até preso pelos crimes de desobediência e dano qualificado durante a cobertura de uma ocupação realizada por estudantes. Como vocês podem ver, o Dom Keller está enfrentando acusações terríveis que já foram desmetidas, tanto pela justiça quanto pela Igreja. Há muita gente traidora dentro da Igreja. Assim como Judas traiu Jesus com um beijo. Há muita gente que quer encher o rosto de Cristo, que é a Igreja, com beijos que, na verdade, nada mais são do que traição. Por isto, precisamos que você atue. Espalhe este vídeo o máximo que puder para que a grande mídia de extrema-esquerda não consiga emplacar a falsa narrativa de um bispo abusador, quebrando, assim, uma diocese que tem dado tantos frutos para a Santa Igreja Católica, fora da qual não há salvação. Não deixe de divulgar. Precisamos que você nos ajude a corrigir esta injustiça. E que viva Cristo Rei!